A Assembleia de Deus de Agrolândia realizou no último sábado uma ação voltada para o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O principal objetivo da igreja foi de conscientizar a população sobre o tema. No dia de hoje, nós da Igreja de Assembleia de Deus fizemos um movimento na cidade de Agrolândia. Esse movimento em alusão ao Setembro Amarelo, para trazer a conscientização contra o suicídio. Você deve ter nos visto com as nossas roupas amarelas e nós estávamos ali, no centro da cidade, fazendo essa divulgação. Conscientizando a cada pessoa que ali passou com um bombonzinho, com um panfleto, mostrando que realmente a sua vida é importante. Então essa é a mensagem que nós queremos deixar hoje para você. A sua vida é importante, não só para você, não só para a sua família, também para Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês.